Com o spot fechado? Eu já volto. Ah, Paulo, a... A do Aida mandou o teste aqui, que ela não tá conseguindo entrar nisso. Aí... Se eu conseguir jogar, eu faço o teste pra você e a gente engana. Claro, demorou. Deu? Beleza. Entendi. Daí eu tô ouvindo. Daí eu tô ouvindo. Tá vendo? Tá vendo? E aí? Tá vendo? Eu tô ouvindo. Tá vendo? Aqui, sem a senhora falar. Aqui, sem a senhora falar. Caralho, agora como que eu faço pra... ... ... Atenção Atenção Léo Salve Dudu Atenção Consegui fazer live, amor Consegui fazer live Tá fazendo live? Seu? Segura aí que houve Seu? Seu? Não vale Seu? Atenção Cienta Provenção Atenção O que é isso? É louco Vou tocar nos bots logo de cara Os botes difíceis, hein? Ok, ok Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá O que é o Lungo? O que é o Lungo? O que é o Lungo? O Lungo? O Lungo? O Lungo? O Lungo? Eu respondo pra você escutar, oh viado, tá lutado. Olha a minha live, Léo, entra no meu canal, olha a minha live. Pô, Paulo, deixa eu te contar que eu estou te xingando para um caralho aqui. Imagino. Mas eu estou com meu fone, é que meu fone tem um botão de juntar também. Nossa, eu sou um merda, meu. Olha a minha live, viado. Seu canal é Paulinho, R93? É. O nome da live eu não consegui mudar, eu estava te chamando para tentar mudar o nome da live. É, você muda lá em gerenciar, olha o gerenciado, sei lá, do que tipo pesado. Eu estou com os botes difíceis, olha aqui, o placarzinho. Oi? Oi? Eu estou com os botes difíceis, olha o placar. Oi? Oi? Não entendi. O que? A live está gravando? Para mim que está normal, viado. Eu estou assistindo no Youtube aqui. Estou assistindo no Youtube aqui que está normal. Mano, sua voz está muito baixa. Sua voz está muito baixa, mano. Até na minha live mesmo, sua voz está baixa, viado. Vai, meu irmão. Vamos lá, irmão! Finalmente. Vamos lá, irmão. Foi um minuto. E aí 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 Mano para mim a live tá normal tô achando o YouTube pelo meu celular aqui não tô lagado tô achando pelo YouTube normal pelo celular oi mano só vai estar muito baixo E aí E aí E aí E aí Parece que tá normal mano Olha Mais uma O que Eu acho que o Travando a live e não tá porque eu tô achando o que eu tô pelo nosso lado normal é É porque eu acho que o meu tava no automático, aí sempre ele vai querer priorizar a melhor qualidade. Mano, o que aconteceu com a sua voz que tô assistindo? 480p. 480p. Sua voz tá muito baixa, viado. Calma, eu tô ouvindo, mas peraí, deixa eu ver. A gente aumentou a sua voz aqui, mano. Cadê? Pô, vamos jogar braço direito. Só nós dois, né? Competível. Aí o cara melhorou. Não, é, primeiro convida pra casual. Beleza. Primeiro convida pra casual. Convidei, vou mudar aqui pra casual. Casual não, mata-mata. Que é, pô, não, já vai nascer morto já. Mata-mata dos titãs. Mata-mata. Tá travando tudo a sua voz, fodeu. Foi, não? Let's roll. Ah, sua voz travou na live também. Sua voz tá travando, até na live tô travando. Vou olhar quanto de ping você vai tá no TS. Demorou. Até na live sua voz travou, então pelo menos não é... Eu tô com 3 mil de ping, velho. Nossa. Cê é louco, velho. Que porra. Fechei a live. Agora o ping tá baixando. Que isso? Colou, 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 colou. Ah, bateu. Melhorou agora? Por causa da live, pô. Eu tô com 36 de ping, tá suado. Eu tô com 36 de ping, velho. Dois? 21 de ping. Deu palha. Cristiano Ronaldo ou o Messi melhor do mundo? Nice. Nem mais. Você vai entrar aqui no seu vídeo. Não, não, velho. Só machuca. Quando chegar a copa, ele vai machucar de novo. Não tem média. Pra ele, tanto faz, né? Quando ele tem Ferrari, morando em Paris. Tô muito ático, tchau. Acabou? Porra, velho. Acabou. Mas acho que eu peguei o 7x. Entendi, Paulo. Tem que fazer, né? Eu pego. Coloco pra dar join algum servidor BR. De algum amigo. Que beleza. Vamos jogar mais um aqui pra ver. O ruim é se algum amigo meu estiver jogando. Eu não tiver amigo jogando. Aí fudeu. Puta live, Paulo. Que é pelo menos baixo. Será que é TR ou CT? Hã? TR ou CT? Eu vou de um STR. Na casinha, né? Só a casinha. Nossa, eu tô comendo comida e jogando. Ganhando rato. Ah, se tag live não, eu posso ficar falando essas coisas não, velho. É. Se der é bom, Paulo. Já vira streamer, viado. Se tiver internet boa... Ó o cara com... Não, mata não. Mata não, velho. Ah, é meu, lógico. Vamos matar na faca, velho. Não, aqui é minha. Nossa. Não é uma trouxa aí. Tomei. Nossa, que malinha. Fala. Fala. E aí 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 E aí, como é que tá a life? Tá boa pra caralho mano, eu mandei pro Dudu, pro Dudu assistir live, manda um salve pra ele, se ele estiver assistindo ele tá te ouvindo, tem quantos assistindo, tem dois, se você não tá assistindo é eu e ele, oi, eu não tô assistindo não, então é ele, e aí Dudu, se tiver assistindo manda salve parceiro, deixa eu ver se tem comentários na live, não tem comentários na live, eu vou entrar na live, eu vou entrar na live, ver os comentários, eu vou sair do jogo aqui, Aqui deu certo, aqui deu certo Paulo, eu vou entrar no vídeo aí, se tiver funcionando com o Dudu venand communist, evaporando os caras, ah eu tô na live viado, porra, por isso que tava dando lag, eu tô assistindo duas lives, ah mas tava meio atrasada, deixa eu dar um F5, por isso que eu tava live, viado, víado, por causa do coisa viado E aí 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 Comentei lá. Você vai nos três pontinhos do lado do meu nome e coloca o moderador lá, alguma coisa assim. Bate na lata. Eu estou esbarraçando, velho. O que teve no jogo, tá? Deixa o meu like lá. Nossa. Tem que treinar e agachar agora, hein, Paulo. Tá dando uns spray da orinha e tal, mas... Tem que treinar e agachar, viado. É, mano. É... Atirar em pé é muito ruim, mano. Até precisa segurar ele. É impressionante. Então eu penso que o Dudu vai... Vai dar pra live. Ele viu ou só... Ele falou alguma coisa. Ele falou botchap. Eu acho que ele não tem o nome do Dudu. Tá no grupo morto. Ele atalado. Ele virou. So... ou O que é isso? E aí 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 Opa O seu canal não é Paulinho e 93 não o capista de amendoim não 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 eu sei agora eu vi que não é O 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 2x2 O 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